Salve, amigos formigões! Eu sou o Sr. Formiguita e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, hoje é um vídeo diferente. Um vídeo diferentinho, sem se porquê. Eu vou tá gravando pra vocês uma série nova, que no caso eu vou tá assistindo a Poruto, que é um anime que tá bem popular, né? A nova geração do Naruto. Então eu vou tá assistindo com vocês, Boruto, beleza? Então vamos lá, eu tenho que pesquisar aqui o nome do anime, né? Eu vou diminuir um pouquinho também o negócio aqui. Pronto, vocês podem ver direitinho, eu... Opa, nem busquei o negócio, beleza. Vamos colocar aqui, Boruto, e vamos pesquisar. Boruto Naruto Next Generations. Tô com medo de assistir o primeiro episódio. E a música de negócio de copyright, né? Mas, vai... Tudo bem, vambora. Tem propagandas mesmo, esse aplicativo aqui é grande. Caso você também que goste de ver animes. Vou diminuir aqui um pouco. Esses anos 19 dias, nós diferentes instantes de comprar um outro tipo de knock-o. É um... Isso aí está. O do que... A música de negócio do outro lado, eu vou te sentir muito tempo. Vai me dar um pouco. O outro lado, eu vou te sentir... É um... É um... É um... É um... É um... É um... Você também aí, né? É um... É um... É um... Pôrto. É um... É um... É um... Esses... É um... É um... É um... É um... É uma... É um... E aí o 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